Boa noite ao pessoal aqui, banheiro bem, boa noite ao presidente, boa noite ao pessoal que estão aqui presentes, eu também sinto a vontade de agradecer ao meu amigo Raul Valeu Raul, é assim que se faz, se o país da gente tivesse de mais assim como você, seria bem diferente Valeu bem E a gente como o menino falou, eu também estando em recesso, logo nas próximas reuniões que a gente contei aqui, mês que vem, eu acredito, né Aí eu tenho umas novidades, aí vou poder falar mais Obrigado a vocês